Música Comissão Função Pública se rala a discussão com o Ministério da Educação com a diploma finalista Tinarinho Luarone Centolo, Nbeassina Rússia, Cefi Departamento. Relaciona o despacho Rússia e Ministério da Educação, Nbefossai e Jornal República, Catac, Diploma Vestirante Finalista Tinarinho Luarone Centolo, Cê Assina Rússia, Cefi Departamento de Educação, Município de Cira, Presidente de Comissão Função Pública, ATT, Cidão Catene, Cona Badespaixo, Refere, Nunei Cira Céralo, Discussão, o Ministro da Educação, Roderona Razão, Cidia Macorrenta, Cefi Departamento de Cira, Assina Diploma, Refere. Tá bom, né, depois de ser o tempo, meu amigo, a gente clarifica, também, a mirada, se nós foi em Rússia, tipo, o Cira, foi em Rússia, Média, Cira, Catac, Nara, nem me ser o cunhinha, nem me ser o cunhinha, pronto, né, foi o tempo, vamos, né, a trabalho de casa, né, tipo, o Ciro, foi, vamos, para o Ciro, o local, que nós vamos discutir. E o município, o Bálon, se implementa, assim, ou, assim, ou, tudo? Também, né, também, é uma que a unha, é uma oportunidade, para a gente, também, a atividade, a testa escrita, né, se eu ensinou no ministro, sem marca a presidência, mas, né, foi, vamos, a tu, a tu, discutiu o que lá, antes, foi a resposta, não. Ministra da Educação, Rássic, lá, corre, foi o comentário, banheira jornalista, tenta, confirma, quando vai, despacho, refere. Tu, despacho, Ministério da Educação, número 5, para, GM, traço, ME, para, primeiro, para, Reunrua Ronulo Ressinat, de Befossai e Aloron Rua, fulano febreiro, Tina Reunrua Ronulo Ressinat, deleia competência, base, chefe, departamento de gestão, programa Educação Nian, no chefe, departamento de desenvolvimento escolar, base, serviço de educação município Nian, ato, assina, diploma, completação, estudante, sira, o ensino básico, ensino secundário geral, no ensino secundário técnico vocacional, e a escola pública, no privado. Emreixiana Martins, Lamberto da Silva, GMN.